Agora explica pra gente o seguinte, eu falei tantas empresas aqui, como que elas estão estabelecidas, quantas pessoas, com quantas pessoas vocês têm relação direta, one-on-one, imagina que vocês têm vários líderes ultra específicos, estratégicos, quantas pessoas no total, como que é a cultura de vocês com relação a pessoas, com relação a resultado, com relação a meta. Eita que eu adoro meta! Pô, todas as vezes que eu encontrei vocês, vocês me falaram sobre metas, um desafio e como superaram. Ó, tem uma meta, aconteceu algum desafio, vocês falaram, não, 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 vamos ajustar e pum. Você tocou num ponto específico, tocou num motivo muito profundo das pessoas e puff, deram certo. Mas vamos falar um pouco sobre a estrutura das empresas, as pessoas, as funções, o que vocês esperam nessa cultura. Explica pra gente como é que funciona isso. A gente, nosso negócio começou com a Sorridentes, que foi um negócio que a Carla começou em cima da padaria e deu muito certo, e baseado nesse negócio a gente acabou replicando. Como assim em cima da padaria? É, a gente tem muito orgulho de dizer que nós revolucionamos a odontologia no Brasil. Porque quando eu formei, Joel, em 1995, o que que existia? Dentista pra pobre e dentista pra rico. Então, os ricos e a classe média tratavam em consultórios particulares, com materiais de primeiríssima linha, e que não cabia no bolso de todo mundo, porque custava uma fortuna um tratamento. Naquela época, só as pessoas ricas podiam pôr aparelho, e as pessoas mais simples tratavam em sobrelojas no que nós chamamos de clínicas popes. E muitas vezes contraindo doenças como hepatite, porque nem material se esterilizava. Perfeito. E eu formei com um propósito, que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Fui trabalhar por um cara em cima de uma padaria, ele não era dentista e ele me entregou o consultório. E aí eu comecei a fazer a odontologia que eu havia aprendido e que eu havia sonhado. E aí eu comecei a fazer um atendimento humanizado, convencer as pessoas a não arrancar mais os dentes e a tratar. Então eu dizia pra pessoa, quanto você pode pagar? Ah, doutora, eu posso pagar 20 por mês. Se eu deixar o senhor pagar 20, o senhor não arranca o dente? Não, então o senhor vai me pagar 20 por mês e não vai arrancar o dente. Porque esse dente o senhor vai precisar dele pro resto da vida. E aí trazendo essa conscientização pras pessoas, cada cliente que eu atendia me trazia outros 20, eu tinha fila de espera de gente de até um ano pra tratar comigo. Por quê? Porque eu sou mágica? Porque eu tenho mão de ouro? Não, porque eu sei fazer relacionamento. Ah, mas você é uma excelente dentista? Claro que sou, só faltava eu ter feito odontologia, eu acho que eu tenho obrigação, isso é? Uma vez que eu fiz odontologia, eu tenho obrigação de ser uma excelente dentista. Só que eu comecei a trabalhar nos pilares que o Kleber comentou, do acesso, o conforto, da conveniência e da qualidade. Comprei o consultório que eu trabalhava, me lembro como se fosse hoje, por 12 mil reais. Tinha 2 mil guardado, naquela época eu ganhava 20% do que eu fazia. Um palio. Um paliozinho. É um palio, certo? Parcelei em 10 parcelas de mil reais e falei, agora lascou-se, como é que eu vou pagar as parcelas? Falei, já sei, vou abrir de domingo também. E aí o que nós fizemos? Eu e o Kleber começamos a crescer, fomos no banco, pegamos 500 mil emprestado. As pessoas achavam que a gente era louco. Pegar 500 mil reais para construir uma mega clínica na periferia da Zona Leste. Construímos, acreditamos no nosso sonho. O negócio explodiu. Explodiu, porque a gente deu para a classe C e D o que os ricos tinham nos jardins. Tudo, laser, anestesia computadorizada, três andares de clínica, sala de espera só para criança. Tudo ultramoderno. E aí o que aconteceu? Nós começamos a montar clínicas. Em 2005 nós tínhamos 23 unidades próprias. Os dentistas que trabalhavam para a gente queriam um negócio como o nosso. E nós viramos franquia em 2006, 2007. E aí saímos de 23 unidades. Isso nas sorridentes primeiro, para as 450 lojas que nós temos hoje. Mas olha que interessante. Nós atingimos tamanha qualidade que hoje nós temos unidade no Oscar Freire. Nós temos duas unidades no Morumbi e Moema. Hoje 37% do nosso público é A. Porque a gente provou para o mercado que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo por um preço justo. E deu muito certo. Então foi isso que aconteceu. E esse sucesso da Sorridentes, ele serviu de modelo para todos os nossos negócios. Então hoje nós temos um Grupo Salos, que é a Rode, que tem todas as nossas marcas. Então nós temos o Grupo Salos. De um lado nós temos um centro de serviço compartilhado, que eu já vou falar dele aqui. E nós temos os nossos negócios. Nossos negócios eles têm três marcas de franchising. Que é a Sorridentes, propriamente dita. Clínicas odontológicas, olhar certo, clínicas oftalmológicas. E a Geolaser, estética e beleza num só lugar. Então esse é a nossa vertical franchising. Nós temos a Sorridentes, que é a nossa operadora de planos odontológicos. É uma vertical operadora que ela tem toda essa total sinergia com a Sorridentes. Qual o grande diferencial desse nosso plano? Ele é um programa de prevenção. A gente acredita que prevenir é muito mais barato. Então você praticar esporte, você economiza em plano de saúde, em hospital, em medicamento por mais tempo. O sorriso é a mesma coisa. Então se você visitar os dentistas pelo menos duas vezes ao ano, você vai ter um tratamento mais barato, sem dor. E você trabalha a bandeira da prevenção. Nós temos uma empresa chamada DocBiz, que é uma empresa de tecnologia e de ensino. Nós temos hoje mais de 5 mil dentistas na nossa rede de clínicas odontológicas, mais de 300 médicos oftalmologistas, esteticistas, fisioterapeutas no nosso grupo. Uma profissão muito técnica, que eles sabem muito da técnica deles, mas eles às vezes pecam na questão do relacionamento interpessoal, do atendimento do cliente. E a DocBiz tem esse propósito, de ajudar profissionais da saúde a se desenvolverem como profissionais. Não tecnicamente, mas no relacionamento... Soft skills, né? Exatamente. Nós temos também um marketplace chamado Indico Pra Você, onde a gente está tracionando esse negócio agora, que é a questão do fazer o cross-selling acontecer dentro das nossas marcas. Então, a pessoa que precisa de um tratamento odontológico pode ter uma necessidade de um tratamento oftalmológico e automaticamente cuidar da estética e do bem-estar. Então, é um marketplace que vai trabalhar a indicação, o boca a boca, com os pacientes. O que mais? O Mira, que é um hospital oftalmológico que nós inauguramos tem uns 20 dias. Ah, o que foi agora. Exatamente. Exatamente.